Galerinha do meu canal, bom dia, bom dia, gente, eu tô meia sumida, né, mas estou por cá. Falei que ia parar, dei uma sumidinha do meu canal, foi preciso, né, eu dei uma paradinha. Também na correria, gente, ó, o cabelo tá assim, é gel, gente, eu trabalhei de garçonete essa noite, ó, tem até um coque aqui atrás, eu trabalhei de garçonete e cheguei e acabei nem tirando o coque, tava tão lindo, gente, minha filha, eu vou postar aqui na comunidade, ela fez um coque no meu cabelo, fiz uma maquiagem assim, leve, né, e fui trabalhar na universidade de 15 anos lá no condomínio que eu trabalho, uma festa tranquila, uma festa muito boa e eu passei aqui pra desejar aí um domingão pra todo mundo, tá bom? Estou bem, precisei de uma paradinha pra refletir se realmente eu queria continuar, né, com o meu canal e eu resolvi continuar, gente, porque são, acredito, uns quatro anos aqui na plataforma, eu fiz muita amizade aqui na plataforma, tem pessoas que gostam do meu trabalho, tem pessoas que não gostam, mas mesmo não gostando estão aqui, né, de alguma forma me dando ibope, me dando visualização, né, e ajudando aí no cash aí, né, de receber aí o meu cachê da plataforma. Muito obrigada aí pelo carinho, muito obrigada aí quem deixou mensagem, né, quem me chamou no privado, quem deixou mensagem lá na comunidade, né, quem deixou mensagem no vídeo, né, que eu fiz aí, eu deixei, realmente eu não fiz um vídeo, eu fiz uma mensagem, fiz um texto e coloquei lá na comunidade que eu ia dar um tempo, né, e devido a alguns motivos e também, né, um deles a falta de tempo, vou pegar férias, né, vou estar de férias a partir do dia 25 de julho e, né, vou tirar 15 dias, como eu falei, depois eu vou trabalhar, mas nesses 15 dias eu vou, acredito que eu vou em Vitória ver minha mãe, que eu tô precisando ver minha mãe e vou fazer meus vídeos aqui, tem novidade em relação ao coração, mas eu vou deixar em off por enquanto, vou deixar não acontecer, porque eu já tinha falado, acho que até foi, peraí, gente, coloca aqui, tá doendo, peraí, casa sem, minha casa ainda não, eu não, como é que se diz, eu não fiz ainda, não fiz ainda, como é que se diz, isso é tudo com o tempo, eu forrei aqui o meu quarto, né, que você sabe, e aí apareceu ali o telhado, mas com o tempo a gente faz, cada coisa, cada coisa no seu tempo, porque eu coloco aqui e, como eu tava falando, né, gente, então, assim, eu perdi o fio da meada, eu dei uma parada, eu acredito que eu fiquei quase uns 15 dias sem gravar, se eu não me engano, se não tem, pode estar chegando, então, assim, eu resolvi dar um tempo pra saber se realmente é o que eu quero, né, e é isso que eu quero mesmo, né, quem não me querer aqui, quem estiver incomodado, foda-se, desculpa pela palavra, foda-se, vão viver sua vida, vão viver seus problemas, entendeu, e vida que segue, né, a vida é tão curta, temos momentos tão curtos na vida, né, que hoje nós estamos aqui e amanhã possamos não estar, entendeu, então, vamos dar valor, né, a cada segundo das nossas vidas, né, as pessoas que são importantes na nossa vida e eu quero viver isso, eu quero curtir isso, isso pra mim que é muito importante e quem não estiver gostando, quem tá aqui, que fica aqui assistindo meus vídeos, entra aqui, é, a Carapuça é pra quem realmente entra aqui no meu canal, fica assistindo os meus vídeos, pra saber da, como eu estou vivendo, estou vivendo muito bem, estou pagando minhas contas em dia ou não, mas estou pagando minhas contas, graças a Deus, né, acredito que mais em dia do que atrasada e eu estou muito bem, em vez de ficar preocupando com minha vida, preocupa-se com a vida de vocês, tá bom, preocupa-se com a vida de vocês, preocupa-se com o casamento de vocês, procura, preocupa-se com o namoro de vocês, preocupa-se com o trabalho de vocês, viu, e vão ser felizes, né, porque eu sou bem, e a tendência, a tendência é só melhorar, podem ter certeza disso aí, entendeu, então, é, a postagem que eu coloquei na comunidade, que eu ia dar um tempo, é, eu dei um tempo pra mim, pensei, eu andei pensando, como eu já falei aqui, se realmente é isso, é essa vontade que eu tenho, gente, é, o meu canal, eu não vivo de frutos do meu canal, minha renda não vem 100% do meu canal, como eu já falei aqui, eu não recebo sempre do meu canal, porque eu não foco aqui no meu canal, entendeu, já foquei muito no meu canal, e com conteúdos que não me fazia bem, que não me fazia bem, hoje eu venho e dou um palpite outro sobre alguns assuntos, mas hoje não é meu foco maior, não é meu foco maior, quem sabe um dia, né, seja meu foco maior, que seja minha, realmente minha fonte de renda, mas não é, eu tô aqui porque eu gosto, creio, né, quem sabe um dia eu possa, tipo, investir, focar, e quem sabe um dia minha renda, é, só vim disso aí, né, mas até então não. Gente, é, dando aqui o meu pitaco, eu vi numa live do Ricardo, uma live, um vídeo, que eu acho que no momento eu não estou me lembrando, realmente voltou aí o assunto da Rê Santos, da Rê Santos, é, com a dificuldade financeira. Eu paro e penso, gente, eu acredito que muitos de vocês estejam da mesma forma, eu não conseguiria ter um monte de dívida, essas dívidas todas que a Rê Santos tem, é, eu vi Raquel aqui na minha cabeça, mas é sobre outro assunto, Raquel vai ser vovô, parabéns Raquel, um beijo. Eu não consigo imaginar, eu, cheia de dívida, vamos supor, uma comparação, e, e não correr atrás, pra, tentar finalizá-las, um trabalho digno, né, fazer alguma coisa, correr atrás de um, de um trabalho, põe a filha na creche, faz alguma coisa, mas eu fico imaginando, gente, a Rê Santos, dormir, com tanta dívida, gente, é, vi que ela falou que ela não pagou prestação de mesa, prestação de fogão, prestação de, de sofá, e, e outras coisas mais, que tá devendo a pessoa que comprou, tô fazendo um resumão aqui, que comprou as coisas dela há quatro meses, essa pessoa deve ter dinheiro, pra, na verdade, pagar aí, manter a prestação lá da Rê Santos, se não tiver ninguém mantendo, com certeza, o nome dela já foi pra, a inadimplência, dessa pessoa, e, gente, o que mais me preocupa, eu fico imaginando, onde que Rê Santos, então, ela, com certeza, é pedido todo mês, gente, eu acredito, que ela deve tirar algum dinheiro aqui, da plataforma do canal, e, né, pra manter aí, a, as prestações do, do apartamento, do financiamento do apartamento, eu quero muito, gente, eu quero muito, que a Rê Santos não perca, esse apartamento, eu quero muito, tô aqui, falando sobre o assunto, mas isso não quer dizer, que eu, né, não torça aí, pra que ela, né, siga adiante, pra que ela, né, consiga aí, finalizar essas dívidas, vi, né, ela falando do condomínio, que ela, acho que praticamente o condomínio tá atrasado, quando ela compra uma coisa, paga uma coisa, não paga o condomínio, eu dou prioridade, eu, é, as minhas coisas mais necessárias, né, eu foco nisso aí, então é isso, gente, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção, né, e, vamos, né, ter mais amor pelo próximo, né, vamos, né, é, não, não, ver o próximo como, é, coisa ruim, é, vamos respeitar, né, as pessoas como se não houvesse amanhã, vamos amar as pessoas como se não houvesse amanhã, que o amanhã, é só a Deus pertence, né, o amanhã, não me pertence, não me pertence, não me pertence, não pertence a vocês, gente, eu tô meio sonolenta aí, né, trabalhei de sete da noite até mais ou menos duas da manhã, mas tô feliz, graças a Deus, tô, é, motivada, né, você sabe aí da minha garra, da minha perseverança, enquanto vida eu estiver, né, eu tô lutando por dias melhores, né, então é isso aí, torço pra que a Ressanto, né, se rebeça, não, estabeleça, estabeleça, financeiramente, psicologicamente, né, parece que ela tava aí, num vídeo, pelo que o Ricardo falou, virada no geral, e até com a filha, né, talvez ela tava naqueles dias de, que toda mulher tem, né, e, um beijo no coração, quero deixar aqui um beijo pra Rosa Gomes, Rosa, tu sumiu, hein, falou comigo, acho que terça ou quarta-feira, e não me deu mais um oi, tá bom, mas já tá aí, né, cuidando, né, das coisinhas suas, né, Rosa Gomes, gente, ela é de Portugal, é, é uma pessoa também que me incentiva, muito a não desistir do meu canal, como tem muitos aqui, é, muita pessoa, muita gente me chamou no privado, às vezes me mandaram mensagem pelo e-mail, é, deixaram, né, algum relato lá na postagem que eu postei, e isso é gratificante, né, enquanto tem, entre dez, tem dois que não gostam, tem oito que gostam, né, do meu trabalho aqui, então, vou continuar. um beijo, domingo, e nosso TACOM, feliz, e muito feliz, independente de problemas, independente de qualquer coisa, estou muito bem, tchau, obrigada, fui, beijo latinha, que없etsem, e o que o que o que o que o que o que as as, o que o de o que as e as, o que as as,